Turminha, nós voltamos aqui outro dia aqui no carro do Fabrício Já cortei fora aqui a trava carneiro dele Diz ele que isso aqui que tava fazendo tudo Falei assim, mas isso aqui não só isolava o comutador não? Ele falou, não, tudo, cortava tudo, bomba, tudo Então, a chave tá aqui dentro quebrada mesmo Então eu tô tirando a instalação mal feita aqui E aí eu vou ligar ele aqui sem esse comutador E aí, sem esse comutador não, sem essa trava carneiro E aí a gente vai ver se o carro vai ligar ou não Tomara que sim, senão eu vou ter que ver o que mais tá acontecendo com ele aí Então, na hora que eu voltar aqui já meio que no ponto Eu não vai trocando ideia Um milhão de fio pra todo lado Já arranquei mais pedaços, corrigindo ali e tal Nada do carro dá senão E aí eu falei, João Tira o porta-luva dele Que o chicote dele ali eu sei que da Futec tá ali Vamos olhar todos os relés infusíveis Porque não tá chegando a alimentação lá atrás na bomba, tá? E aí a gente tirou ali Relé na mão, tá? Mas galera, dá pra testar relé? Nós podemos pegar o relé aqui, ó Jogar positivo e negativo direto nele aqui Nas pernas dele aqui Mas eu fiz um jump Fiz leitura do próprio diagrama dele, ó 85, 86 faz Permite passagem de positivo aqui direto No Na bobina dele, tá? E 30 e 87 vai tá acoplando Beleza? E aí É isso? Acho que é isso mesmo Ou o contrário Independe Aí eu peguei e liguei direto Ali, ó Fiz um jump No 86 e 85 E agora que eu girar a chave Os relés clicam Porque arma E a gente consegue ouvir a bomba lá atrás Não sei se vocês vão ouvir Mas, ó Peraí que a chave tá atrás Aí Ó Moçada, o negócio é o seguinte A flauta tava vazando Nós tivemos que retirar ela do lugar aí 38 mil vezes Aí alinhei a chapa dela Fixação Nós trocamos a borrachinha dos bicos de novo E a bomba não quer armar ainda Ali pelo carro Mas já é um passo gigantesco pra humanidade Eu já conferi aqui embaixo O interruptor inercial dele Mas Não quer Então puxa um fio direto Então dá a bomba E aí a gente liga ele direto aqui, ó Nessa Nessa caixinha positiva aqui, ó Ó Já dá pra escutar a bomba armando Ô João É Dá Enrola esse fio aqui pra mim Aqui assim, ó Pode enrolar ele aqui Não dá nada Vê cá Ó Vai lá na chave Dá na chave aí pra mim É problema do outro lado Problema não É tudo positivo ali Vai, pode ir Desligar a chave Vai Vai Desliga a chave Agora liga a bomba aqui de novo Aqui pra mim Corre Ali, ó O fiozinho da bomba Liga de novo aí pra mim Desliga ela Bem, pessoal Vocês acompanharam aí, né Hoje nós estamos finalizando E aí qual foi a solução Tira esses pedacinhos de fio aqui Porque justamente a solução que eu dei Foi essa daqui, ó O carro não tava ligando na bomba Igual vocês viram que eu liguei ela direto E aí o que que eu fiz Desmembrei o chicote da Futex Zinha ali, ó Tá vendo Isso aqui tem que organizar depois Não sei se ele vai mandar fazer uma impressora 3D Um encaixe bonitinho aqui Vai pôr o som aqui e tal Esse fio aqui, ó A gente pode Travar esse relézinho aqui de boa Sem problema nenhum, tá E aí eu fiz um chicote à parte Esse fio aqui, ó É da própria Futex Ele é um pulso negativo Que a Futex comanda bomba de combustível, tá No caso Ali tá escrito Nela E eu fui procurando Escutou? E temporizada, tá Padrão original Você escuta até o relé clicar, ó Vou desligar E vou ligar, ó Ele vai clicar, vai parar Quer ver? Viu? Então Se a saída da Futex Tivesse avariada Tivesse queimada O que eu ia fazer? Podia ligar ele direto No pós-chave Só que aí, tipo assim, ó Enquanto a chave estiver ligada Mesmo sem o carro Tiver funcionamento A bomba ia ficar ligada Não ia ficar com essa função Igual a original padrão Seria uma outra Alternativa Ah, Magaive Esse relé aqui tá meio Derretido O que que é isso? A capa dele só, tá Eu desmontei Abri ele Ele tá perfeitinho Fiz o chicote, tá Então aqui, ó Eu tenho um positivo Direto 30 do relé Aí eu tenho a saída 87 Aqui, ó Nesse fio aqui, ó Verde com preto É da bomba de combustível Do carro Original, tá Saíram no 87 Aí eu tenho 86 Vindo no negativo Alimentado pela saídinha Ali da Futec E o 85 Eu fiz um jump No 30 direto, tá Que só precisa do negativo Pra eu poder alimentar E aí a gente pega aqui, ó Ajuste complementar Saída auxiliar configurável Saída auxiliar 1 amarelo Olha lá quem que é Usar como Bomba de combustível Foi assim que eu usei Foi assim que eu É Adivinhei, né Foi assim que eu descobri Sobre esse fio aí E aí agora Eu posso ligar o carro Mas deixa eu travo aí Esse acabamento Esse negocinho Aqui, ó Quer ver aqui? Ele já tá dando Querendo até dar a lenta Ó E a bomba E ela para de novo Por que que ele não tá dando lenta ainda? Quando é acerto, galera? Tem que fazer um acerto desse carro Mas eu vou Deixa eu travar essas capinhas Esse trem dele aqui Que aí eu vou Ligar ele aqui Vou mostrar o funcionamento dele, né Deixar ele certinho Tirei aquele barulho ali E as polias dele A correia Tudo certinho E eu vou mostrar pra vocês Então, ó Tudo montadinho Já os acabamentos Recomendo Eu troquei esse cabo do acelerador Tá muito estranho Muito esquisito Então O cabo do acelerador Ele tá muito estranho Muito esquisitão Vou segurar um pouquinho Nesse lado aqui Pra ele Esquentar E a leitura de RPM dele Também tá certa ou não? 10 mil RPM Nunca na vida 5 mil 9 mil Não Leitura de RPM dele Aqui na Futec Tá certa ou não? Próximo 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 Ó Tá aqui ligado Tá acabando de queimar O óleo que tá nos cápsulas Mas o ponto dentro da Futec Não tá 100% não, mas aí acerto É outros 500 Ó Deixa eu ver se eu consigo mexer alguma coisinha Na Futec Bem turminho Nós encerramos Aí agora vai dar segmento Com o carro aí, vai ter que procurar preparador Pra poder fazer mapa Acerto, certinho E aí a gente confere tudo no decorrer Do tempo com relação De se surgir algum Vazamento Tem que deitar debaixo do carro Conferir a água dele E outra Coisa que É A gente vai olhar Vai ser o retorno de óleo da turbina Ele deu uma fumacinha Só que Fumacinha não Fumaçona Só que o retorno de óleo da turbina Ele ficou tipo assim Em vez dele ficar tipo Disfarçadinho Ele ficou tipo assim Muito fechado Ele não ficou tipo assim Uma curva Ele ficou tipo assim Muito estrangulado Só que assim Foi quem furou o cárter ali Quem soldou o trem Né E a gente remontou A gente pode tentar cortar a mangueira Com um pedaço menor Pra ver o que acontece Que dobre menos Ver se para de fumar Só que assim Também é uma turbina Que foi recondicionada Então assim Tem endos fatores Né Mas a gente vai Conferir tudo No decorrer Do tempo Basicamente A gente fica por aqui E Próximo passo Eu me tiro no mapa Eu tirei 40% Do mapa todo Mas só pra ver O carro funcionando Comportando Que ele não tava nem Querendo espirrar Mas É isso Beleza galera Então Se vocês curtirem Inscreve no canal Dá uma moral pra gente E deixa um like Qualquer dúvida Deixa nos comentários Grande abraço Quem todos Com Deus E até a próxima